Se permanecer E eu vos darei, se creres em mim Ainda que alguém esteja morto, em mim viverá Pelo poder da palavra, para o monte se erguer, por fé E ao tocar nos enfermos, curados serão E a hora de São Pai, do céu fogo vai descer Se permanecer, diz, em mim E a minha palavra, este verde sem voz Poderes pedir, o que quiser, diz E eu vos darei, se creres em mim Bater e pedir, e dar-se-vos a Pois o que pede, recebe, e o que busca, achará Sendo fiel até a morte, sim, eu lhe darei Uma coroa da vida, que é dada pra quem vencer Se permanecer, diz, em mim E a minha palavra, este verde sem voz Poderes pedir, o que quiser, diz E eu vos darei, se creres em mim Se permanecer, diz, em mim E a minha palavra, este verde sem voz Poderes pedir, o que quiser, diz E eu vos darei, se creres em mim Se permanecer, em mim E a minha palavra, este verde sem voz Poderes pedir, o que quiser, diz, em mim Beleza